A violência não para, jovem é assassinado na porta de casa no bairro Porto Danta, na porta de casa, rode aí pra gente. Estamos na rua José Vieira Beto, bairro Porto Danta, zona norte de Aracaju. Há poucos instantes um jovem foi assassinado a tiros, olha só, aqui em frente. Tá lá o corpo estendido no chão de mais um jovem, de acordo com a família, ele estava saindo para trabalhar quando foi morto a tiros. Bem em frente à sua residência. O jovem residia aqui, nesta casa, onde os familiares lamentam, choram a perda do ente querido. E nós vamos aqui ouvir as pessoas. Dona Lídia, a senhora que é moradora aqui da comunidade e conhece a família. O que foi que aconteceu exatamente? Douglas, ele estava de saída para o trabalho, ia saindo com um amigo para fazer um trabalho, que ia trabalhar com PVC. E aí veio uma moto, dois cidadãos na moto, e detonaram. Mataram? Simples assim. Na maior, na porta de casa. Na porta de casa. Eu sei que é muito doloroso. A senhora é a mãe do rapaz? Sou a mãe dele. O nome dele? Roberto Carlos. Roberto Carlos. A senhora chegou a ver isso? Eu não estava lá dentro, ele estava me ajudando para tirar a carne, mas já vou trabalhar. Ele deixou a ferramenta aqui onde ele pegou. E chegou aí, eu estava dentro de cinco tiros. Quando eu saí, não vi mais ninguém, não. Os caras passaram de moto atirando. Aí meteram a bala aí nele, ele caiu ali, na cabeça do menino. Ele tinha inimigo? Não, ele tinha inimigo que era trabalhador e muita gente tem inveja dele, né? Era trabalhador, senhor? Ele faz fogos. Ele trabalhava com PVC? É, preciso. Porra de PVC? É. Aí muitos não gostavam dele, não. Por que era trabalhador? Não gosto de trabalhador, né? Porque ele sabe fazer as coisas dele, não anda nas esquinas bebendo cachaça, nem nada. Se ele fumava as coisas dele, às vezes era com o dedo deles, sozinho mesmo. Não andava de magote. Aí pelo menos eles têm raiva dele, muitos tinham raiva dele mesmo aqui. O senhor viu no momento que aconteceu? Não. Não viu nada? Não viu nada. Estava dentro de casa. Não é quieto. Estava deitado. Ele serve para trabalhar no prostituto. Não sabia nem que é com ele. É com ele. Perdeu um filho nessas circunstâncias, na porta de casa do... Na porta de casa. É brincadeira. Peço ajuda aos senhores que comandam, entendeu? Dentro dessa comunidade, porque nós somos periferia, mas aqui existem pessoas de bem. Aqui moram pessoas de bem, que precisam ser respeitadas. Está aí, portanto, o pessoal do DHPP já está aqui no local, trabalhando na cena do crime, colhendo as informações. Foram dois homens em uma motocicleta. Eles chegaram e foram logo atirando. O jovem ia sair para trabalhar. Ele trabalha com forro de PVC. Saiu com outro colega para fazer um serviço. E na porta de casa, olha só, a menos de 20 metros da porta da casa, está lá o corpo estendido no chão. Mais uma vítima da violência na capital, Sergipano. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do Porto Dentro. É uma situação emocionante do ponto de vista triste, né, Coronel? Sim. A gente fica emocionado com a dor dessa família. E você imagine, familiares ali dentro da residência, né? O pai, a mãe, o pai chorando aqui para a gente na reportagem de Douglas Magalhães. Aliás, eu não me canso de parabenizar o Douglas pelo trabalho. Um trabalho extremamente competente que vem realizando há anos. Poucos exemplos nós temos aqui, Coronel. Deixa eu abrir até um parênteses. De repórteres que se mantêm durante tanto tempo em uma mesma atividade e fazendo trabalho com tanto afinco, com tanta vontade e com tanta qualidade como o Douglas. Parabéns ao Douglas Magalhães, uma referência para todos nós. Mas ele trazendo a matéria para a gente, mostrando a situação dos familiares chorando. A gente volta ao ponto do início do programa de hoje. Como a família se envolve com a situação. E aí você imagine, você de casa, a situação de você estar dentro de sua residência, o seu filho na porta, imagina que está tudo tranquilo. De repente, chegam pessoas e assassinam o seu filho na porta da sua casa. Imagine essa situação. É realmente triste, Coronel. Muito triste. E o que a gente observa, Lucas, o que essa senhora falou é muito verdadeiro. A gente precisa compreender. As pessoas que moram, conforme ela disse, na periferia, são cidadãos como outros qualquer. Precisam ter segurança, precisam ser respeitadas, pagam seus impostos, cumprem as suas obrigações, são famílias de bem. Nós precisamos ter essa compreensão. Não é aonde a pessoa mora que é a qualidade da personalidade dela. Não existe isso. Nós precisamos começar a compreender. E na grande maioria dessas pessoas, elas precisam muito mais da assistência do Estado do que as pessoas que possam estar vivendo ou convivendo em áreas melhores. Então, precisamos ter essa compreensão, precisamos respeitar essas pessoas e, mais do que nunca, precisamos aumentar o policiamento nessas áreas. Precisamos garantir o direito de ir e vir para que as pessoas possam vir do trabalho, possam ir para a escola. E essa é uma região que já chama a atenção já há alguns meses. A gente pode dizer que, pelo menos nos últimos seis meses, naquela região sempre há um crime que precisa compreender o que está acontecendo naquela região. Pessoas que possam estar envolvidas, mas pessoas inocentes também acabam morrendo. Então, precisa-se ter uma resposta contundente por parte da Secretaria de Segurança Pública com relação a esses fatos naquela região. Com certeza, um trabalho mais intenso nessa região é necessário. Coronel, obrigado pelo comentário. Coronel, obrigado pelo comentário.